Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago o significado de sonhar que está voando. Imagine-se flutuando acima das paisagens, cortando o céu com a sensação de total liberdade. Então, nesse vídeo, vamos explorar os mistérios por trás desse sonho extraordinário. Sendo assim, junte-se a nós enquanto mergulhamos nos céus dos sonhos e descobrimos o que significa verdadeiramente voar nos limites da imaginação. Está pronto? Está pronta? Vamos decolar! Sonhar que está voando deve ser uma sensação maravilhosa de liberdade, poder e controle. Então, voar em sonho está associado a sentimentos de estar no topo da vida ou superar desafios, principalmente se a pessoa sonhadora sente medo de altura. Além disso, esse sonho também pode simbolizar a necessidade de fugir de alguma situação desagradável que pode estar ali acontecendo na vida real. Ainda pode estar refletindo o desejo de realizar sonhos aparentemente difíceis, mas nunca deixe que nada tente lhe fazer desistir dos seus objetivos. Em outra análise, sonhar que está voando é indicativo da sua capacidade e poder de enxergar os acontecimentos de uma perspectiva mais ampla. Caso você esteja passando por problemas pessoais, esse sonho surge como uma maneira de demonstrar que seu desejo é de se distanciar de tudo o que está lhe causando desconforto emocional. Ainda voar em sonho está atrelado a um anseio por liberdade. Quem sabe você não esteja se sentindo preso ou presa perante o cotidiano. Há situações tentando lhe impedir de voar mais alto. Ademais, esse sonho pode estar associado a sentimento de controle ou uma sensação de autoconfiança. Essas duas características são essenciais e importantes de serem praticadas. Por fim, esse sonho retrata sentimentos de euforia. Possivelmente você esteja passando por uma fase na qual a felicidade e a euforia estão afloradas no seu viver. Então, se você sonhou e estava voando, espero que essas informações foram úteis para você. E na oportunidade, quero lhe pedir a deixar o seu like, comentar, se inscrever e compartilhar esse canal com seus amigos. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações diárias. Muito obrigada pela sua visita. Tenha lindos sonhos. Continue voando na imaginação e na realidade. E encontre os seus melhores e mais lindos sonhos e que todos possam ser realizados.